É mais uma coisa do GRV papai, tem que aturar Já mandei subir o chip, vou bater lá no chipeiro Quero dar vividadinho, pro resumo o dia inteiro O rela hoje vai passar pelo bebê, que hoje eu vou botar pra frutê O Goni que me aguarde, vai ser pé na porta geral e eu vou comer Um time monstro tá focado nesse golpe, o gera já tá resolvido no QR Code O pai só mexe se o limite foi de 100 pra cima, dentro de casa foi o pai que esbancou o Rita Dentro de casa foi o bonde que esbancou o Rita Só golpe em cima de golpe que nós conta forte, esse é o bonde do QR Code Se o saca dos rela sem limite, o pai fica como Eu quero ver quem eu não como Só golpe em cima de golpe, tô contando forte, esse é o bonde do QR Code Se o saca dos rela sem limite, o pai fica como Eu quero ver quem eu não como Eu quero ver quem eu não como Eu mandei subir o chip, vou bater lá no chipeiro Quero dar vividatinho pro resumo o dia inteiro O rela hoje vai passar pelo bebê, que hoje eu vou botar pra frutê O Goni que me aguarde, vai ser pé na porta geral e eu vou comer Um time monstro tá focado nesse golpe, o gera já tá resolvido no QR Code O pai só mexe se o limite for de 100 pra cima Dentro de casa foi o pai que esbancou o Rita Dentro de casa foi o bonde que esbancou o Rita Só golpe em cima de golpe que nós conta forte, esse é o bonde do QR Code Se o saca dos rela sem limite, o pai fica como Eu quero ver quem eu não como Vai só golpe em cima de golpe, tô contando forte, esse é o bonde do QR Code Se o saca dos rela sem limite, o pai fica como Eu quero ver quem eu não como Eu quero ver quem eu não como Peraí, peraí, peraí Tá bom, caralho? Tá na onde? Na fora É mais uma do DJ aí, papai Tem que aturar, vai Já mandei subir o chip, vou bater lá no chipeiro, quero dar vividadinho pro resumo de